Sabia que os tumores mamários são as neoplasias, ou seja, os cânceres mais comuns em cadelas? A disfunção hormonal, a obesidade e a castração, fora do momento ideal, são fatores de risco para o câncer de mama. O animal que não foi castrado tem mais chances de ter câncer de mama comparado com o animal que foi castrado. Então fica comigo que eu vou explicar cada fator de risco dessa doença tão importante na área da medicina veterinária. Tudo bem com vocês? Para quem não me conhece, me chamo Bruna. Eu sou estudante da Faculdade de Medicina Veterinária. Atualmente estou cursando o sexto semestre. E hoje eu vou falar para vocês sobre o câncer de mama em cadelas. Mas antes, deixe seu like e se inscreva no meu canal que me ajuda muito. Os tumores de glândulas das mamas constituem 13,4% de todos os tumores em cães e 41,7% de todos os tumores em fêmeas. A progesterona é importante aqui. A progesterona, segundo a fisiologia reprodutiva, pode ter um papel protetor ou pode ser um fator de risco para o câncer de mama. Para o desenvolvimento da glândula mamária, é fundamental o hormônio de crescimento pituitário. Quando há pouco desse hormônio, o desenvolvimento das mamas é afetado. O hormônio de crescimento pituitário favorece o desenvolvimento alveolar e os ductos das mamas. Quando há muito uso de hormônios esteroides por um tempo prolongado, há um grande risco para a formação de câncer nas glândulas mamárias caninas. Um aumento do hormônio do crescimento pituitário afeta as mamas. E esse hormônio vai ter uma relação com a progesterona. Pois foi comprovado que concentrações elevadas de progesterona apresentam altas concentrações do hormônio de crescimento pituitário. E como eu falei, altas concentrações deste hormônio auxilia, ajuda no aparecimento de carcinogênese das glândulas mamárias caninas. A carcinogênese é o processo da formação do câncer, que acontece lentamente, podendo levar vários anos para que uma célula cancerosa prolifere-se e dessa forma dê origem a um tumor visível. O estrógeno também tem presença quando se toca nesse assunto, pois ele facilita a indução e a manutenção do tumor nas mamas. A leptina, que é outro hormônio, ajuda na proliferação da carcinogênese. Então ela favorece a formação do câncer também. A disfunção hormonal é uma disfunção importante para esta doença. A gravidez psicológica acontece graças à disfunção, à desregulação hormonal. E para evitar isso, vale ressaltar a castração. Castrar a cadela antes do primeiro cio evita o câncer de mama. Segundo a veterinária Carol Mouco, abre aspas, As fêmeas castradas antes do primeiro cio apresentam apenas 0,05% de chances de desenvolver a doença. Após esse período, as chances aumentam entre 8% e 25%, ou seja, antes da intenção de procriar. Então a principal orientação é que os doutores castrem o quanto antes. Fecha aspas. A obesidade é um estado inflamatório que favorece o desenvolvimento do tumor. A obesidade é um fator de risco. Animais que são alimentados com comida gordurosa apresentam maior risco para desenvolver os tumores mamários. De todos os tumores mamários caninos, 40% a 50% destes tumores são malignos. A grande maioria dos tumores, eles são de origem epitelial. É muito parecido aos casos de neoplasias mamárias, ou seja, o câncer de mama, em mulheres e cadelas quanto ao comportamento biológico, histológico, ou seja, do tecido do corpo, e metastático, que é quando ocorre a metástase. E por causa disso, as cadelas, elas são usadas como modelos experimentais para estudos relacionados ao câncer mamário. Como os fatores de risco, o desenvolvimento do câncer e como será o prognóstico, ou seja, qual será o resultado do tratamento, tudo isso é usado para o estudo humano e também canino. Os cães com tumores de glândula mamária são geralmente mais velhos, aproximadamente entre 9 a 11 anos, sexualmente intactos ou esterilizados em idade mais tardia. Quando o tutor, ele leva seu cachorro para avaliar o tumor, a maioria dos animais se apresentam saudáveis. Os sinais clínicos, que eu vou falar sobre isso daqui a pouco, são variáveis em relação ao tempo. Ou seja, o aparecimento dos sinais clínicos podem surgir apenas em alguns dias ou há muitos meses. O achado do tumor pode ser encontrado pelo próprio tutor. Em consultas em clínicas veterinárias, o tutor leva seu animal para um exame de rotina ou com alguma queixa, né? E o veterinário, com o exame físico, ele acaba apalpando e encontrando o tumor. Dessa forma, também pode ser encontrado pelo médico veterinário. Os tumores podem ser pequenos, grandes, ulcerados, circulares ou envolvendo uma ou várias glândulas mamárias. As glândulas caudais, ou seja, as que se posicionam abaixo, né? São as que têm mais chances de apresentarem a neoplasia. Enquanto as glândulas que estão em cima, as cranianas, são as que afetam menos. 60% dos casos de câncer em mamas, as cadelas apresentam mais de um tumor. Todos os tumores, eles devem passar por uma biópsia para sua classificação. O tipo de tratamento que será realizado ao descobrir o tumor vai depender do tamanho e do tipo. Os animais que apresentam metástase avançada apresentam sinais sistêmicos da doença. Podendo apresentar fadiga, letargia, que é um estado de profunda e prolongada inconsciência. Lentidão, né? O animal fica lento e perda de peso. Agora, os cães que apresentam carcinoma inflamatório de glândula mamária, ou seja, um tumor maligno. Seus sinais clínicos, como inflamação das glândulas com edema, edema seria um inchaço, e dor, são mais intensos e graves. Muitas vezes são diagnosticados como mastite, que é a inflamação aguda dos tecidos da mama. Muitos animais, eles se apresentam em condições precárias, com muita fraqueza em todo o seu corpo. Seus sinais são perda de peso, poliúria, que é a produção de urina em excesso, né? Polidipsia, sede excessiva e grande chance de metástase, que é quando o câncer, ele se dissemina além do local onde começou para outras partes do corpo. Tudo indica que um animal nessa situação tem uma sobrevivência média de 25 dias. Caso não houver nenhuma chance para a melhora do animal, a eutanásia vai aparecer como opção para finalizar de uma vez o sofrimento do animal. E eu fiz um vídeo completo sobre a eutanásia, eu vou deixar o link aqui do lado para que vocês assistam e entendam melhor sobre esse procedimento. Os principais sintomas do câncer de mama em animais são inchaços, caroços na região das mamas, né? Ou próximo a elas, dores e presença de secreções. Como eu já tinha falado, os tumores mamários são mais comuns em fêmeas. Os animais mais idosos e os que não foram castrados, né? Em seu momento certo, eles são mais vulneráveis, suscetíveis. O câncer de mama não tem predisposição por raça. Segundo o Vitor Brasil Medeiros, em seu artigo Câncer da Mama na Cadela, ele diz, abre aspas, A modernização da medicina veterinária, bem como o comprometimento do cliente e a conscientização sobre o câncer em animais de estimação, podem ter levado a uma detecção precoce e, portanto, ao diagnóstico de cães com doenças em estágio inicial. Os pulmões são o local mais comum para metástases e a distância em cães com tumores malignos das glândulas mamárias. Mas testes diagnósticos adicionados podem ser indicados e outros locais anatômicos podem ser avaliados de acordo com os sinais clínicos específicos de um paciente individual. As metástases para as vísceras abdominais ou para os linfonodos podem ocasionalmente ser observadas. Ultrassonografias abdominais ou radiografia podem ser úteis para detectar metástases abdominais. Em relação ao tratamento, a cirurgia é o mais aceito. A cirurgia é fundamental para o tratamento e é a forma mais eficaz. Dependendo do grau do tumor, é necessário a retirada de uma mama ou de todas. O tipo de cirurgia não parece influenciar a sobrevivência, desde que todo o tumor seja removido. Com margens histológicas livres de tumor, segundo o Vitor Medeiros. Além da cirurgia, também podem ser usados nos animais remédios quimioterápicos e causam nele os mesmos efeitos nos humanos, como queda de pelo, enjoo, diarreia e vômito. O Outubro Rosa é uma ação que acontece todos os anos para avisar e relembrar a todos a importância da prevenção e o tratamento da doença que, segundo o Instituto Nacional de Câncer, apresenta 25% mais casos a cada ano. O que muitos não sabem é que o câncer de mama é mais comum em animais do que em mulheres. Então, esteja sempre em dia com os exames do seu animal, faça exames de rotina, consultas periódicas para evitar o caso da cadela apresentar a doença e identificar logo no início e já começar o tratamento. Então, eu fico por aqui. Eu espero que você tenha gostado deste vídeo e deixe seu comentário. A sua cadela já chegou a ter essa doença? Então, comenta aqui embaixo, dê seu like, que me ajuda muito. E ative o sininho das notificações para receber todos os meus vídeos a partir de hoje. Eu estou lá no Instagram como arroba faaprender. Me segue lá. Até o próximo vídeo. Tchau!